Olá, este é o Conexão. Você sabe quantos veículos noticiosos online e impresso existem no Brasil? Segundo o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, cerca de 70 milhões de brasileiros estão num deserto de notícias, ou seja, não contam com veículos de imprensa. Sobre as consequências desta ausência, nós vamos conversar agora com Ângela Pimenta, que é presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. Olá, Ângela, você me escuta bem? Me escuto sim, Karen, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu gostaria de começar te perguntando quais são as principais consequências para uma população que não conta com um veículo de imprensa. Olha, nós usamos o método da Escola de Jornalismo de Colômbia, que chama de desertos de notícias, o local que não tem jornalismo diário. E eles usam principalmente a referência como jornalismo impresso. Aqui no Brasil, que é um país diferente, mais desigual que os Estados Unidos, a gente usou também a contagem de veículos onlines e veículos impressos. E respondendo a sua pergunta, nesse deserto de notícias, que no Brasil são 4.500 municípios, as pessoas estão, muito possivelmente, sem ter notícias diárias sobre o que faz o prefeito, a Câmara Municipal, o estado das contas públicas da cidade, o saneamento básico, o buraco na rua, a educação, a saúde, a segurança. É muito grave. Elas estão sem saber o que se passa na própria cidade. Entendi. E você pode explicar para a gente como é que foi feito o levantamento? Sim. Nós, do Projor, nós convidamos um especialista em jornalismo de Davos, que é o jornalista Sérgio Espanholo, do Volt Data Lab. E, junto com ele, nós lançamos uma campanha pedindo informações sobre esses veículos para o público do Observatório da Imprensa, que é o nosso site do Projor. Além disso, nós usamos dados da Associação Nacional de Jornais e nós também entramos com a lei de acesso à informação para obtermos dados da Presidência da República, da Secretaria de Comunicação. Juntando esses dados, nós fomos capazes de produzir esse mapa que mostra que, dos 5.570 municípios brasileiros, 4.500 não têm veículos locais, ou impressos ou digitais. E é um número muito desigual, né? É um número muito desigual. Você tocou, Karen, num ponto muito importante. Esse nosso mapa, ele, digamos assim, ele conversa muito de perto com os chamados mapas da desigualdade do Brasil. Os estatísticos chamam de correlação. Se a gente comparar o nosso mapa dos desertos de notícia com o mapa de renda per capita, com o mapa de anos de escolaridade, com o mapa de saneamento básico, nós vamos ver que existe uma relação. Os municípios que têm mais veículos, sejam digitais, sejam impressos, são os municípios mais ricos e onde existem mais oportunidades de trabalho, nível educacional mais alto e condições melhores de vida, o chamado índice de desenvolvimento humano. Eu queria até, Angela, a gente vai tirar a sua imagem da tela e a gente vai até falar sobre essa questão especificamente agora, porque a gente entrou no site de vocês, do Projori, e pegamos um vídeo, e a gente vai mostrar um trechinho desse vídeo, que fala justamente sobre essa questão de qual que é essa relação entre o número de veículos noticiosos e também a renda per capita, se o dinheiro, se a parte financeira tem realmente uma relação forte para poder comprovar isso, para poder existir, esses veículos existirem. A gente vai ver um trecho agora. Uma das conclusões óbvias, mas interessantes da pesquisa é que, obviamente, cidades mais ricas têm mais acesso a fontes de informação do que cidades mais pobres, né? Ou seja, você tem menos opções de jornais no Nordeste, mais opções no Sudeste e Sul do país, o que demonstra como a relação entre renda e existência de jornais e acesso à informação, como tudo isso está conectado para trazer informação verificada de qualidade para as pessoas. Então, a gente considera que, por exemplo, uma pessoa no interior do Pará sabe mais o que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, do que sabe o que acontece na própria cidade, se ele não tem um veículo independente por lá. O jornalismo de dados, tal como ele é desenvolvido no Atos da Notícia, ele vai permitir muitos cruzamentos de informações relativas a, por exemplo, o PIB, o IDH, com a presença ou ausência de jornalismo. E esse tipo de cruzamento pode revelar a real importância do jornalismo nesse momento de crise que a gente atravessa, a real relevância dele para a sociedade democrática, para a cidadania. O Atos da Notícia tem diversas fontes de informação. Uma delas foi um crowdsourcing que nós fizemos, uma chamada online que fizemos para que pessoas indicassem veículos para esse levantamento, mas também... É isso, né, Angela? O fator financeiro é realmente o fator de peso. Tem o poder aquisitivo de se comprar, sobretudo, um veículo impresso e também exercer a cidadania. Nós, no Projora, a gente insiste muito nisso, né? A informação, ela é uma ferramenta básica para o cidadão e ela é um pré-requisito do processo democrático, né? De manter os políticos sob o escrutínio da sociedade civil. Então, junto com isso... É muito importante. Eu acredito também que a sociedade vê na imprensa um fator que pode ajudá-la, né? Conta com a imprensa para realmente fazer esse trabalho de fiscalização e de ajuda, de cobrança de direitos, né? Exatamente. Eu sempre gosto de lembrar, Karen, de um exemplo. Mariana, em Minas Gerais, não tem um jornal impresso, tá? E eu fico me perguntando, se Mariana tivesse um jornal forte, uma imprensa local forte, mais do que um jornal especificamente, será que aquela represa da Samarco teria sido construída daquela maneira? Se houvesse... E a Samarco fez, inclusive, audiências públicas na Câmara Municipal de Mariana para apresentar a sua represa. A gente está lidando com questões muito complexas e muito concretas. E que podem evitar problemas enormes depois, né? Você vê uma solução para isso, assim, o que pode ser feito no Brasil para reverter esse cenário de tanta desigualdade no número de veículos noticiosos? Olha, as questões mais importantes, mais complexas e mais difíceis, elas são de longo prazo. Nesse caso, além da questão de haver melhor educação e de um nível maior de exigência dessas comunidades locais, que elas próprias podem começar a produzir informações, nós não descartamos o jornalismo ativista ou o jornalismo cidadão, desde que ele cumpra o método jornalístico de ouvir os vários lados, de checar exaustivamente as informações. Então, isso é um caminho longo. É claro que pode haver programas interessantes, existe um programa agora nos Estados Unidos, que é enviar repórteres para jornais locais que tenham já algum nível de capacidade de produzir informações. De qualquer maneira, diante desse deserto de notícias, a gente quer melhorar o nosso mapa, nós vamos adicionar rádio difusão, a gente sabe que as rádios comunitárias são um fenômeno muito importante, interessante na Amazônia. E que funciona em muitos locais onde a gente nem tem ideia, né? A questão das rádios, né? Exatamente. E TVs locais também. A jornalista Elvira Lobato, que é uma grande jornalista, ela está lançando agora, no final do ano, um livro justamente sobre esse tema. Agora, a gente acredita que o nosso mapa, ele não vai mudar muito, mesmo que a gente altere, jogue a rádio difusão. Porque os municípios mais ricos, mais desenvolvidos, eles tendem a concentrar também os veículos de rádio difusão. Ah, sim. Entendi. Ô, Ângela, muito obrigada pela sua participação, viu? A gente agradece a vocês por ter feito, por vocês terem feito esse mapa, né? Tão revelador e tão importante. Contem com o Futura para continuar denunciando essa situação e incentivando o crescimento de novos jornais. Obrigada a você e contamos sim. Muito obrigada. Obrigada a você de casa, pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.